Fala galera do Pirataria, eu sou o Chico e estou de volta aqui com meus amiguinhos para gravar a corrigida do boliche, estou aqui com o Noé, falei Noé E aí gente, estou aqui também com o Bernardo Moacé Opa, e aí galera Com o nosso querido e famigerado tio Zero, falei tio Zero Olá pessoal Eu vou com o Omni, eu vou com o carro não tunado Ah, eu quero com o meu, olha o meu traje do modo livre Caralho Não, olha só isso Caralho, na moral, o personagem do Bernardo é bizarro Parece um cabeleireiro homossexual de cabelo vermelho Ah, os caras foram com o Jester, ele só que f*** Olha o meu carro galera, é novo, olha ele, olha ele, parece o carro da Hot Wheels Ah, esse daqui Hot Wheels, bosta o cabelo Caralho, eu sou incompetente Não, é porque freia mesmo, esse piso aqui freia Parece que deu merda, mas eu não Mano, eu vou virar um mortão aqui Oh, aí vocês ganham ponto agora de RP se fizer a manobra Caralho, o Chico caiu em cima de mim como um meteoro Eita, porra, bola, cara, me f*** Ah, me f*** Aí, derrubado ele ali Aí, Vitinho, na moral, você é um babaca Sou mesmo Aí, PSOB, espera aí por... Sai, Marquinhos Essa aqui, infelizmente, não tem o Marquinhos Não tem, não tem Marquinhos Ah, mas esse daqui tem o irmão dele Para de me bater, Vitinho, filho da... Esse daqui tem o Clayton Vai, caralho Clayton Ah, Vitinho, tá assim que deu, triô Vitinho é muito babaca, mano, na moral Tá, Vitinho Tô isso, tô isso, é Corderst Nossa, que curva perfeita Caralho, que curva f*** Porra, que paredão que é que ele... Aí, opa Tá fazendo 360 aí, ou Tony Hawk? Olha, isso aqui vai dar merda Nossa, ai, caralho Quase que eu f*** Que loucura, viu? Nossa, alguém tomou uma porrada Olha só você Se controla, Vitinho, tá bom? Oh, derrubo o Vitinho, derrubo o Vitinho Não, não sou Eu sou escoteiro, eu sou... Eu lembro Então mesmo, viado Tô conseguindo os olhos Então quantas voltas? São duas? Sei lá, quero que se... Duas Ai, Vitinho, não pode me esperar Que eu tô chegando Vamos subir as paredes do infinito Para o céu Eita porra Caralho, cara A câmera bugou pra mim É assim mesmo Caralho 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 Calma a buga, nego Não Ah, isso ficou burrice, mano Que tentar fazer gracinha F***, véi Pessoa que tá na frente aí Dá pra esperar, viu? Eu sou ruim pra caralho Ainda quero fazer gracinha Agora eu tô aqui Valeu Ah, não É, mano Caralho Caralho Mano Mano Leitinho Caralho Até agora eu não tomei Nenhum N100, véi Nessas corridas aqui Você toma uma NC, pelo amor de Deus Mas eu não vou Vergonhosa, hein, Chico Vergonhosa É, vai ser lamentável A bola de bolite Parece um pênis Ai, meu bagulho Vocês são filha da puta mesmo Colocar duas voltas mesmo Só pra dar mais tempo Pra renderizar meu vídeo Olha aqui como eu vou No ar aqui, rapaz Vou derrubar Chico é muito habilidoso Posso fazer uma pergunta? Yes Tá, vocês já foram na minha peça? Às 14 horas do teatro Miguel Falabella Vai lá na casa da cachorra, né, meu? Caralho Ah, não, véi Vai, filha da puta Vai, safado Não me singa Não me singa que eu tô de serviço Valeu Ai Mano, o Igor foi muito novo Mano, esse carro que é mais rápido do que esses aí Ah, não, cai lá embaixo Porra, que carro é esse aí que você tem aí, nego? O carro que você tá usando, Igor? É, deixa eu ver o nome dele Benefactor... Não sei das quantas Nem é carro da DLC É, não é carro da DLC não Ah, então você está ligeiramente roubando A câmera dá altos bugs aqui, mano Porra, a maior quinheta pega É, porque eu acho que ela foca Pra você ficar vendo a tua manobra Só que você se fode de horrores, nego Verdade Ó Mantive na disciplina, perfeita Vou ter me dado de ré Porque eu sou Eu sou vida louca Que delícia de corrida Pô, depois dessa atualização, velho O conceito do GTA vai mudar muito A Rockstar dele jeito, né, rapaz Sabe tirar o nosso dinheiro de verdade Mas isso aqui, GTA Será que dá pra fazer o seu dinheiro de GTA? 30 pessoas, GTA Não dá 30 Não dá 30 por causa da quantidade de coisas que tem Bom, então vamos ficando por aqui Deixa o seu like nos vídeos aí, galera No meu Twitter e o vídeo do canal Também tá na descrição Ó, inscreve nessa porra aí, hein Vai todo mundo tomando o que Quem me inscreveu aí Quero que se me tira Vou nessa Valeu, galera Fechiu, é nóis Abre Aí eu vou botar aqui, ó Tinha um USB Tem um cabo aqui dela Nossa, cara Que loucura Tinha um arrabal Isso aí Tinha um arrabal Tá na descrição E aí Tinha um arrabal